E aí seus bandos de chucros, estão estranhando me ver assim sem óculos, assim né, aonde? Esse é meu quarto, só que você tá acostumado a ver aqui ó, aqui atrás. Ainda é meu quarto, ainda é o QG de Sacripantagens, mas não é mais Sacripantagens, agora? O que que é agora? Vou te mostrar o que é agora, aqui deixa eu chegar mais perto dela. Olha que bonita ó, essa aqui é bonita essa moça né, só tem punheteiro aí vendo. Essa moça é minha namorada, é a Vanessa que tá torto aqui ó. É a primeira vez que eu gravo assim tá, então dá tendinite isso aqui, é difícil de gravar assim, então você me desculpa né. Então essa é minha mulher ó, que tem cabelo rosa não, cabelo azul ó. Ela pintou e ela vai falar um pouquinho disso pra vocês né, do cabelo dela e vai falar coisas de menininha. Vai falar coisas mimimi, me 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 me, vocês talvez não gostem, mas vão gostar porque você tem que namorar um dia né. Então a gente tá trabalhando aqui pra matar o Sacripantagens, o Sacripanta morreu. O corpo que ele possuía, que era o meu, não vai possuir mais. Ela possui agora, que o Sacripanta morreu, morreu. Eu vou postar uma foto dele morto pra provar, ele morreu. A gente tá agora aqui então construindo o rolê de casal. O que que é o rolê de casal? Fala pra eles. Rolê de casal. Ó, vocês estão vendo, tá sem foco né, de vez que eu consigo focar. Ficou bonitinho, não dá pra focar porra nenhuma, enfim. O rolê de casal que vocês estão vendo é o que? O que que é, Vanessa? É um blog de entretenimento. É. Que vai ser focado no universo A2 e vai ter um monte de coisa legal. Um monte de coisa legal. Então é um blog, blog de entretenimento voltado para o universo A2, voltado para casais, é isso? É isso. Olha que bonitinho. Então você que tá namorando ou quer namorar, se liga nas dicas dessa vida A2. As nossas dicas, os nossos rolês, as nossas aventuras ou não, desventuras. E o que for a gente vai transformar em conteúdo e mostrar pra vocês. Beleza? Então esse rolê de casal a gente tá aqui ó trabalhando. Você acha que é fácil fazer? A gente tá aqui há uma semana né, ou mais até, até da ideia formada até começar a nascer agora. A gente tá trabalhando aqui um tempão, já são 5 da manhã, 5 da manhã e estamos aqui ó. Ela tá trabalhando, porque a Vanessa, ela é designer e ela manja tudo aí de design, porque ela é designer, claro. Então ela tá fazendo aqui ó, tá mexendo no código né? Fazendo coisa chata. Fazendo coisa chata. É, não é legal, tá vendo? Não virem blogueiros e boludo, não é legal. E aqui no meu computador ó, eu tô fazendo também, a parte fácil fica pra mim. Não, minto. Eu fiz o logo né, que é só o nome o logo né, é a letra né, o avatar, o avatar, tá vendo? E agora eu vou gerenciar as redes sociais aqui ó, não, aqui são arquivos meus. Então estamos trabalhando aqui nessa madrugada de domingo, é uma brincadeira, é sexta noite. Tá tudo sem foco também, estamos trabalhando. Certamente a gente não vai usar tudo isso aqui, vai ter vários cortes, então não sei o que eu vou usar também. Tá grátis, tá bom. Então veja bem aqui ó, esse é o meu quartinho, a gente dorme numa cama de um casal, numa cama de solteiro. Já começa a dar dica, não durmam em cama de solteiro sem num casal, tá? Compre uma cama de casal porque é difícil. Então aqui, veja como ela trabalha, veja como eu trabalho, veja o meu aquário. Meu aquário não, na verdade o aquário é nosso, é comunitário ó. Veja bem, o aquário tem 10 peixes, sendo 5 neons e 5 paulistinhas red que são ruivos. Escolhidos né, pela Vanessa, porque ela é ruiva também e ela é meio neon agora também. Então o cor do cabelo dela é a cor do aquário. E vocês podem observar, são os nossos filhos. Então nós trabalhamos a madrugada inteira, cuidamos de filhos, de peixes. E dividimos a cama de solteiro. E dividimos a cama de solteiro né, dividimos a cama de solteiro, é isso? Ó, tem uma bicicleta que ninguém usa, que ela vira o de cabite, tem um colchãozinho aqui porque quando a gente cansa de dividir a cama de solteiro, tem um tripé ali. Então esse é o QG, que era sacriplantagem, agora é rolê de casal, um monte de remédio ali ó, porque é tudo drogado, tá bom? Então é isso e tchau, dá tchau pra eles aí. Não, fala é fala né, dá um tchau poxa. Tchau, dá um tchau também.